Recebendo hoje aqui a Luna Zaratini, a Luna Zaratini, nossa vereadora, reeleita espetacularmente, com 100.921 votos. 100.921 votos. Estourou a boca do balão, foi a maior votação do PT e, com certeza, vai desempenhar um papel importantíssimo lá na Câmara Municipal. Bom, primeiramente, obrigada aqui pela oportunidade de estar nesse podcast, deputado, estou muito feliz com a nossa votação, acho que foi uma votação muito expressiva. Depois do Suplicy, do Zé Eduardo Cardoso, nós fizemos a maior votação da história na cidade de São Paulo, do PT, e também fui a mulher mais bem votada do PT na história do partido. Eu acho que isso é bastante significante, mas eu acho que a gente tem muitos desafios, desafios aqui numa cidade que está abandonada, uma cidade que tiveram muitas privatizações, uma cidade onde a gente vê o caos na saúde, ou a gente vê a questão da moradia, então a gente tem muitos desafios e a batalha continua.